Oi gente, estamos prontos para mais um vídeo, olá, e hoje é desse simulador de aves, Beauty Simulator, vamos começar, vamos começar por um pombo, porque um pombos, não sei. Olha esse daqui, esse pombuzinho, a gente já nasceu tomando água, a gente come insetos, frutas e sementes. Pombo, gordo, que tem a cabeça bem pequena, eu não entendi isso daqui. Olha aqui, a gente está fora do planeta, não é igual o fator fênis que tem uma parede assim, não dá na dica dele. As plantas voadoras, as plantas voadoras. Meu Deus, o que eu fiz? Eu não como plantas, senão eu já parei a comendo as plantinhas voadoras. As plantinhas voadoras. Pinte um pombuzinho e vai fazer os quebos. Estou secando as minhas mãos porque eu estou com suor. Ah, o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? O o pássaro, vamos... Ninguém tem um pombo, vamos se prender. Olha aqui, eu tenho um pombo! Pijos Tem uns que não tem nenhum bicho A gente come fruta Outra fruta A gente come fruta Forro Estamos na Flórida Estamos na Flórida Nesta noite Vamos fazer várias coisas Ixi, já está com fome Vamos pousar Vamos pousar Vamos pousar Vamos pousar Conseguiu E no galho Ainda não foi na folha Meu Deus A gente tem muito certudo Olha Olha, gente Olha, eu vou ficar um tempinho aqui parado Para você tirar uma foto E ver Assim, colocar na sua galeria E ver essa foto Sabe por quê? Eu estou dando um tempinho Para você tirar uma foto E mandar para a sua galeria 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 E poder ver essa foto Olha Como ele conseguiu chegar até o galho Nunca consegui assim Ver Daí vai Vou dar uns Um minutinho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Dez 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 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 100. Um minuto se passou, já deu. Deu. Mas bobagem que eu tô fazendo, tirar uma foto só porque eu pousei num galho. Mas também, né, se eu nunca pousei num galho. Nesta noite eu comprei, né, uns bichos. Já tem um animal que eu também não sei o nome. Vamos comer esta fruta e virar outro animal que vai ser um animal que eu não sei qual o nome. Eu não tenho ideia, não me pergunto. Eu vou ver no tradutor e depois eu vou falar qual é o nome desse animal. Este animal, o nome dele é... Deixa eu ver aqui. Não. Robim. Robim. Robinte. Robinde. Robinde. Não sei. Gente, se eu pôr o zá aqui, deixa eu ver como é o animal. Este animal é feio. O corpo é bem pequeno e as ações são tão grandes. Não sei por quê. Ele come a mesma coisa que o outro, ó. E certas frutas e sementes estão no level 2 deles. Vamos tentar chegar no level 3, porque quando tu compra um animal, os levels são mais rápidos, né. Eu acho que até o level 4 ou 3, eu não sei qual level que começa a demorar, eu acho que é o 3. Eu acho, né. Não sei se é o 4. Porque essas aves, pra mim, estão muito rápidas. Olha, gente. Um inseto, um inseto, um inseto, um inseto, não sei. Está muito bom neste jogo. Um inseto, 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 um não quero conseguir erro dois não quero se matar nem de fome não quero se matar então eu vou comer tudo que eu encontrar pela frente vamos comer eu vou chamar ele de robin 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 vou chamar ele de robin 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 vou chamar ele de robin e depois a gente vai se divertir posar no galho, vamos posar no galho um minuto pra você final olha eu não vou dar um minuto não nada se você quiser tirar tu tira mas eu não vou dar nada porque daí eu até gostei, eu até queria, mas assim, naquela vez eu postei no galho fino, árvore pequena e não foi na folha, então, tirou a foto aí, tirou, já tirou, deu, vou sair daqui, porque eu não queria dar a memória, se é pequena, cabe no galho, então, gente, vamos vendo o vídeo aí, enquanto isso eu vou mexer no celular aqui, olha, vai vendo o vídeo, enquanto isso eu vou mexer no celular, vai, deixa todo mundo vendo o vídeo, todo mundo vendo o vídeo, vai, vai, obrigado a ver vídeo, só pra cima aqui, enquanto isso eu vou ligando o celular, eu vou olhar, deu, olha aí o vídeo, vou passar de level agora, gente, tô ligando o meu celularzinho da LG, na televisão também é da LG, mas o que eu gravo é da Samsung, não é da LG, vamos esperar, já, né, olha, tô olhando pro celular que eu vou, Nossa, a LG é muito bonita, gente, o que eu tô fazendo? Já vai passar em fase, já vou encostar no chão, ó, falei, eu não encostei no chão, eu, hum, coisei, de agora, vamos ver outra ave, outra ave, né, aconteceu o nosso herói elegante, que isso daqui demora demais, demora demais, isso daqui vai demora um ano, então já vamos, já, de, já vamos, de, já vamos, isso daqui é 300, não? Vou colocar uma ave pra poder comprar, isso daqui, já tem, essa daqui, essa daqui, credo, 150, eu só tenho 27, isso daqui é, crelo, 150, isso daqui, 60, hum, sabe o que a gente pode fazer? Esperar chegar a 60 e comprar o pardal, não, o periquito, não, o beija-flor, podemos fazer isso, não, não compraram o pardal, não, vamos, isso, isso, com isso daqui, ó, não, podemos ver, podemos ver, com isso daqui, gente, meu celular não tá ligando, será que eu vou pegar, tenho que pegar essas células aí, gente, isso daqui não tá dando, isso daqui, já tá no level 5, esse daqui tá avançado, esse daqui tá avançado, daqui que sem avançar não, é, isso daqui que sem avançar não, é, isso daqui que sem avançar não, é, isso daqui que sem avançar não, isso daqui que sem avançar não, a gente vai cair, usar em, usar em, usar em, gente, eu sou meio assim, né, eu gosto de fazer uma coisa no meu vídeo, eu te passo, ó, vou colocar uma musiquinha no meu vídeo, vou pausar, vou colocar uma musiquinha no meu vídeo, deu, musiquinha no meu vídeo, já terminou a musiquinha, esse daqui é um celularzinho, só que é de brinquedo, né, só que é de brinquedo, só que é negócio, eu não sei o que eu faço pra ele, eu olho desenho no celular de brinquedo, gente, depois eu vou tirar, eu não sei como se tirar foto e manda pro YouTube, gente, comentem nos comentários como se faz isso, por favor, que eu quero saber, tirar umas fotos do negócio, assim, eu, 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 não sei, meu Deus, o que que é isso, ah, bate os caras, não, então, chãozinho, chãozinho, do favor, chãozinho, do favor, chãozinho, YOU officers, do favor, chãozinho, do favor, chãozinho, do favor, chãozinho, do favor, não conseguem mais ir prasí, você só consegue andar, vamos, Vamos para os fins do mundo, sabe por quê? Para eles poderem cair e tentar voar. Ele não sabe voar, ele é um filhotinho. Ele é um filhotinho que tem penas. Essa é a verdade. Ele é um filhote. Vamos, vamos, vamos. Vamos, eu estou perto do final. Tenho certeza, tenho certeza. Vamos, 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 vamos. Vamos que a gente consegue. Eu ia aqui, eu se matei. Meu Deus. Eu se matei, por quê? Por quê? Por quê? Porque eu se matei. Vamos virar esta coruja aqui porque eu se matei. Eu virei um filhotinho. Se eu estava normal, eu virei um filhotinho. Eu tentei aprender a voar e... Não deu certo. É sério, é sério. Não deu certo nos nossos negócios. Eu não sei. Eu acho que é porque eu pausei. Não, peraí. O que aconteceu? Eu acho. Ah, é porque saiu do aplicativo do Roblox. Aí por isso, Tati, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, galerinha. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, galerinha. Só que isso daqui eu não quero mais gravar vídeo, galerinha. O que que eu faço? Vamos correr ele aqui, ó. Amiga e happy hour. Vamos ficar uma hora fazendo vídeo aqui. Vai. Happy hour. A gente vai ficar uma hora aqui gravando vídeo, galera. Vai. Peguem essas comidinhas. Vai. Peguem comida, água, qualquer coisa aí. Porque a gente vai ficar uma hora aqui olhando vídeo. Vai. 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 Pega comida. Comida. Água. Um monte de coisa aí que a gente vai ficar uma hora gravando vídeo. Já passou dezesseis minutos. Faltar mais um monte de minutinho pra completar duas horas. Uma hora. Um dia, pra dizer. Não. Uma hora. Um dia já tá muito. Vamos ficar uma hora aqui, ó. É sério. Eu tô mentindo não. Meu aplicativo vai. 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 Sim. Não tem acabado nada. Culpa do aplicativo. Você não sabe nem falar nada. Precisa passar sessenta minutos. Precisa passar sessenta. Quer dizer. Sessenta. Setenta. Sessenta minutos. Aí, quando passar sessenta minutos. Se completando uma hora. E se voando? E voando. Porque ainda só passou dezessete. Tá? Dezessete. Isso já é muito bom Vai, preparou as comidas aí, olha Vai, vai me dar a comida, vai Acho que a gente vai ficar uma hora aqui de gravar Uma hora de vídeo Chegar no chão, completa uma hora, vai Chegar no chão, completa uma hora Completou uma hora? Gente, quem me diz? Completou uma hora? É, já passou seis minutos E é sessenta De neve, galerinha Então Vamos encerrar Nosso vídeo Por aqui, galera Então Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou Deixa o seu joinha, like E se inscreve no canal Ativa o sininho, feliz pássima E tchau